Só consigo fazer projeção se eu fumar cannabis. Só consegui uma vez sem mãozinha, bandeirinha do braço. É o seguinte, a cannabis, ela coloca a pessoa no estado alterado. Isso aí é, todo mundo sabe, né? E esse estado alterado pode propiciar uma abertura da sensibilidade. Agora, se isso vai ser bom ou não, depende da condição. Porque povos antigos usavam elementos da natureza, mas aí era um xamã. É diferente de alguém usar por necessidade. E eu não tô falando de cannabis pra tratamento de saúde, que hoje em dia, tá? Alguns pesquisadores mostram, por exemplo, a cannabis pode afetar a memória. Mas do adolescente, do adulto, não. É incrível isso. É a formação ali, né? É a formação. Então, é assim. Depende do contexto. E demonizaram demais a cannabis. Como demonizaram coisas da natureza. Xamânica, como a Umbanda tem um pedaço xamânico, o pessoal foi misturando tudo. Agora, pra saída do corpo, não precisa usar nada pra sair do corpo, cara. A saída do corpo, 99% dos relatos internacionais na literatura de saída do corpo é durante o sono. Porque é o momento que se permite mais horas de relaxamento. Agora, ela pode ocorrer durante um estado alterado, produzido por um elemento da natureza. Pode ocorrer, por exemplo, na meditação. Pode ocorrer num transe mediúnico. Mas isso não seria a média da população mundial, onde a maioria experimenta a saída durante o sono. Então, durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam. Por isso, a aura dilata e o corpo espiritual se projeta. Agora, pode acontecer, como no caso dele, um estado alterado por causa de um elemento da natureza. O problema aí, Rafa, é criar uma dependência com isso. Aí é um problema que já não é a canábis, é a mente. Então, a mente tem que estar aberta pra tudo. Eu não tô falando por componente moral. Que aí eu tenho a mente muito aberta. Mas é uma capacidade natural que, se for desenvolvida tranquilamente, ela abre muito a pessoa. Se a pessoa quiser crescer, porque alguém pode abrir isso e querer fazer besteira. Pode. Como a gente falou, paranormalidade não é boa ou ruim. Mas a gente que estuda isso de forma séria, é o que fazer com isso pra gente melhorar. Senão, não tem significado. Sair por sair, não tem significado algum. Mas sair e aproveitar a saída pra melhorar e crescer, é outra história. E retornar e melhorar na vigília. Senão, perde o sentido, o significado. Tem muitas pessoas que estudam saída do corpo só como fenômeno. Elas não têm o conteúdo da consciência. Que é o que o Joderi tá falando atrás de moral. Que não é moral no sentido religioso. É caráter, cara. É caráter, valor mesmo. Alguém com valor vai usar o valor onde for, dentro ou fora do corpo. Alguém sem valor vai ser sem valor aqui e do lado de lá. Então, o lance é quando você dá o significado. E aí você usa aquela experiência pra melhorar. É porque tem que cuidar pra projeção não ser uma comprovação de que realmente existe tudo isso. Porque isso é curiosidade. E muita gente que vai estudar espiritualidade vai para a curiosidade. E não vai para o desenvolvimento. E aí, por exemplo, eu saí do corpo, eu me vi flutuando em cima do corpo. Ah, que beleza, vou fazer sempre isso. Talvez, de uma forma muito grotesca, seria comparar com um piloto, alguém que saiba dirigir. Tu sabe dirigir um carro, tu dirige todos. Agora, alguns, tu vai ter que tomar cuidado, porque é mais potente. Outros, tu vai ter que ter mais habilidade, porque é mais difícil de guiar. A gente não pode condicionar movimento espiritual nenhum a nada. Por exemplo, assim, ah, eu só incorporo se eu me ajoelhar e rezar. Ah, eu só incorporo se fizer isso. Ah, eu só vejo se eu penso em tal coisa. Não, isso é atavismos nossos. São crenças muito limitantes que a gente tem, que precisa de protocolos. E não precisa de protocolos. A espiritualidade que nos guia, sempre vai usar as oportunidades que tem ao seu redor. E, às vezes, tu está ali dirigindo, parou na sinaleira e vem a imagem, e tu começou a observar todo aquele campo e ficou aprendizado. E já termina na hora também a visão. Porque não é, o tempo e o espaço é diferente, né, muitas vezes. Então, eu peço sempre, tomem muito cuidado, quem está desenvolvendo qualquer área, não cria dogmas, não cria. Porque a gente está querendo exatamente se desvencilhar deles, e aí se cria a fé. Eu lembro, Rafa, quando eu tinha 16 anos, eu tinha saídas do corpo desde os 15, espontânea. Deitava, dormia e acordava lá fora sem ver como tinha acontecido. Quando eu estava já há um ano, já lendo e tentando entender essas saídas, numa primeira experiência, eu acordei paralisado, escorreguei para a esquerda, parei e olhei o corpo. E aí, eu me lembro, Jodeli, que eu cruzei os braços e falei assim, qual dos dois sou eu? Sim. O que está deitado ou esse que está aqui? Claramente, eu era esse aqui. Deixa eu mexer as mãos, mexia essa, não mexia as mãos do corpo. Então, o que isso me remontou a pensar? Eu existia fora do cérebro. Eu estava comprovando para mim que eu não era o corpo, eu era uma consciência. Então, essa saída me remontou a pensar na imortalidade. Quer dizer, ela me deu um upgrade, me mostrou que morte não era o que eu estava percebendo só com cinco sentidos. Então, uma saída me alargou a consciência, mas o outro vai ter a saída e está preso só na curiosidade do fenômeno, não vale. O que vocês acham do MC Daniel? Não conheço. Também não conheço. É só para dar uma quebrada mesmo no negócio. Eu gosto de rock, mano. Não conheço esse cara, não. Quero Pink Floyd, Queen, Yair, Genesis. E se de si. Não sei esse negócio de MC, o que é isso não, rapaz? Não é se de si. E se de si. E se de si. Réus Bells, adoro aquela guitarra do Réus Bells.